Vladimir Putin considera que a incursão ucraniana em curso que se está a falhar e ameaçou os soldados ucranianos que estão a operar na região russa. O arranque do novo ano eleitivo ficou marcado por novos ataques aéreos ocorridos tanto na Ucrânia como na Rússia. A capital ucraniana voltou a ser abalada por fortes explosões. Às primeiras horas da manhã, moradores de vários pontos de Kiev foram acordados por uma sucessão de estrondos e pelo barulho dos mísseis disparados pela defesa aérea para interceptar os alvos. 22 dos 35 mísseis russos foram destruídos, assim como 20 dos 23 drones. Os destroços das armas abatidas causaram ferimentos a duas pessoas e ainda provocaram incêndios e danos em várias casas e infraestruturas sociais, nomeadamente em zonas escolares. A nova bateria de ataques coincidiu com o regresso às aulas de crianças ucranianas. Já o governo russo de Belgorod anunciou esta segunda-feira que várias escolas estão a optar pelo regime de aulas online por segurança na sequência de um novo ataque ucraniano que destruiu uma creche na cidade. Vladimir Putin assegura que apesar da incursão ucraniana em Kursk, a que chamou de provocação, os avanços russos no leste da Ucrânia continuam a ser bem-sucedidos. No encontro com jovens estudantes na região de Tuva, o líder do Kremlin afirmou que as tropas conseguem agora avançar vários quilómetros quadrados a cada ataque, ao invés de várias centenas, concluindo que os planos de Kiev para a Rússia estão a falhar. O objetivo era parar a nossa ofensiva nas principais áreas do Donbass e já sabemos qual é o resultado. O povo russo enfrenta sérias dificuldades, especialmente na região de Kursk, mas o inimigo falhou o principal objetivo de nos travar. É claro que temos de tratar desses bandidos que entraram no território da Rússia e que estão a tentar destabilizar a situação nos territórios fronteiriços como um todo. De acordo com as autoridades russas, a ofensiva ucraniana em Kursk já causou pelo menos 31 mortos e mais de 140 feridos. Cerca de 130 mil pessoas abandonaram a região. Um cenário que levou o presidente russo a voltar a prometer uma resposta dura à ocupação ucraniana da Rússia. Pouco depois, Putin viajou para a Mongólia. Trata-se da primeira viagem oficial a um país membro do Tribunal Penal Internacional desde que foi emitido um mandado de captura sob acusações de crimes de guerra na Ucrânia. Kiev e União Europeia pediram às autoridades locais a detenção de Putin, mas de acordo com o Kremlin, o líder russo chegou ao país sem qualquer receio de ser preso. A visita de Estado ocorre numa altura de negociações entre Rússia e China para a construção de um gásoduto que liga os dois países via Mongólia. O plano faz parte da estratégia russa para compensar a perda da maioria das vendas de gás natural na Europa em virtude da guerra na Ucrânia. O plano faz parte da guerra na Ucrânia. O plano faz parte da guerra na Ucrânia.